Como fazer o teste do estator da NX400i Falco 2013 Honda? Como fazer o teste? Iremos desconectar o conector aqui do estator, nesse conector aqui, onde tem os três fios amarelos, certo? Iremos desconectar, tirar os fios e fazer os testes de resistência de voltagem alternada de corrente de continuidade, certo? Então vamos desconectar e fazer os testes, vamos lá! Pronto, já desconectado, já retirei o conector, os terminados do conector e agora vamos usar o multímetro. Multímetro na escala de 200 Ohm, sempre quando for medir resistência de estator, certo? Na escala de 200 Ohm. Ponto de prova preta em um dos fios amarelos, ponto de prova vermelha no outro fio amarelo. A resistência tem que ficar em média de 0,1 a 1 Ohm. Espera 10 segundos. 0,4 Ohm. Ok. Tira a ponta de prova vermelha daqui e coloca para esse outro fio. Mesma coisa, 0,1 a 1 Ohm, 0,4, 0,3. Então está ok a resistência. Como tem que ficar de 0,1 a 1 Ohm, está dentro do padrão. Agora, estava a ponta de prova vermelha aqui, passei para cá e agora a ponta de prova preta sai daqui e vem para cá para finalizar a terceira fase. Resistência 0,1 a 1 Ohm, está dentro do padrão. Ok. Resistência está ok. Agora vamos fazer o teste de continuidade. Iremos colocar a ponta de prova preta ou a vermelha no aterramento do motor, certo? Colocar aqui na escala de continuidade. Colocar na escala de continuidade e ponta de prova preta ou a vermelha no aterramento aqui do motor, certo? Já está nesse fio e não deu continuidade. Então, ok o teste. Agora no outro fio, também não deu continuidade. Está ok. Agora no terceiro fio, também não deu continuidade. Então, está ok. Nenhum fio está dando continuidade para o terra. Então, quer dizer que o estatuto não está em curto, certo? Então, ok. Agora vamos fazer o teste de voltagem alternada. Multiplico na escala de 200 volts. Ponta de prova preta em um dos fios amarelos e a vermelha no outro fio amarelo. E agora vamos funcionar. A voltagem tem que ficar em média de 12 a 15 volts, mais ou menos, certo? Em torno de 1000 a 1500 RPM. E ao acelerar tem que ficar na média de 80 a 90 volts. Ok? Então vamos lá funcionar a motocicleta. E agora, observa. Ó. O zapinho de volts, eu vi, mas vamos acelerar. Ao acelerar, tem que ficar na média de 80 a 90 volts. Vamos acelerar. 80 volts. Ok. Agora vamos fazer o teste da outra fase. Tem que ficar vermelha, sai daqui. Vem para o outro fio amarelo. E agora, vamos acelerar. E vamos acelerar. 80 volts. Ok. Última fase, com que a preta sai daqui e vai para o outro amarelo. Terceira fase. E agora, vamos acelerar. E agora, vamos acelerar. 80 volts. Desligador de acelera. Pronto. Então, teste de resistência, teste de continuidade e teste de voltagem está ok. Agora, vamos fazer o teste de corrente elétrica, certo? Vamos pegar a lâmpada e fazer o teste. Vamos desconectar aqui. Vamos pegar a lâmpada. Aterramento da lâmpada em um dos fios amarelos. E o positivo da lâmpada no outro fio amarelo, certo? A lâmpada tem que ser uma lâmpada de carro, ok? Esse teste não pode acelerar a moto. Somente na lenta, esse teste. Funcionar a motocicleta agora. Agora, observe que a lâmpada está acesa, forte. Tira o positivo da lâmpada e um fio e coloca no outro fio amarelo. Olha aí. Acendeu também forte. Essa é a segunda fase. Terceira fase. Tira o aterramento do fio amarelo e coloca no outro fio amarelo. Também acendeu forte. Ok. Agora colocamos o aterramento da lâmpada, certo? No aterramento do fio amarelo. E não pode acender de maneira nenhuma em nenhuma das fases. Primeira fase. Segunda fase. Não acendeu. Terceira fase. Também não acendeu. Então, O estator está Corretamente. Está perfeito. Então, é assim que fazemos O teste de Voltagem De continuidade De resistência E de corrente elétrica Com a lâmpada de carro No estator da NX400i 2010 Falco Honda Show! b at